Em 2015 eu assisti ao piloto de 185 novas séries. Foram 185 balas, tiros, que eu tomei por vocês. Algumas séries valeram a pena, a maioria é ruim, nitidamente são séries criadas só pra encher buraco na programação pro público assistir sem pensar. A série boa pra mim é aquela que me faz pensar, aquela que me desafia. Se for pra eu jogar meu tempo fora, eu não vejo porra. E estas são as séries que estrearam no mês de dezembro de 2015. Telenovela. Eu falo aqui sobre séries e não sobre novelas, mas a verdade é que novela é a base de tudo e que até séries boas que a gente assiste são novelas. É sentimento, sofrimento, sensacionalismo, casais que se juntam e se separam, descobertas sinistras, eu não sei quem é, irmão de quem, sei lá, são famílias que se odeiam, são filhos que se amam e por aí vai. A série, telenovela, é uma comédia boba e até meio tosca que fala sobre isso tudo nos bastidores de uma telenovela mexicana. Veja por sua conta e risco. Childhood's End, ou Fim da Infância, uma série da sci-fi baseada em um texto de Arthur Ciclac, publicado em 1953. Eu não li o livro, logo eu não tinha a menor ideia sobre o que era a série. Childhood's End é uma série sobre uma invasão pacífica ao planeta Terra, em que misteriosos alienígenas querem de verdade criar um planeta perfeito para os seres humanos, sem morte, sem fome. Tudo de bom. A série é fraca, feita por um povo que tem preguiça de pensar, e o primeiro episódio é enrolado pra cacete, parece que não vai acontecer nada e nada acontece. Só no finalzinho mesmo que acontece alguma coisa mais interessante. São apenas três episódios, se você vai se arriscar a assistir pelo menos você vai perder pouco tempo. The Expanse, centenas de anos no futuro, o sistema solar foi completamente colonizado pelos seres humanos, mas as relações entre a Terra, Marte e o cinturão, o cinturão de asteroides onde a série se passa, são tensas e os mundos estão em guerra. Eu achei uma das melhores coisas que o sci-fi fez nos últimos anos, e olha que eu vi muita merda inassistível feita por eles. A qualidade de The Expanse fica entre muito boa e quase pobre, e vale a pena dar uma olhada, principalmente se você for fã de ficção científica. A série é baseada nos livros The Expanse, de James Corey, e o George R. R. Martin, do Game of Thrones, recomendou esses livros faz algum tempo. The Magicians. Quint Coldwater entra na Universidade Brakebills para a Pedagogia Mágica para ser treinado e se transformar em um mágico de verdade. Aí ele descobre que seu mundo mágico, que havia num livro infantil preferido, existe mesmo, e que ele traz uma ameaça à humanidade. Você gosta de Harry Potter? Você cresceu e sente falta de Harry Potter? Imagine então que The Magicians é Harry Potter para amar manjos. A série é baseada nos livros de Levy Grossman, com o mesmo nome, e que vale a pena dar uma olhada principalmente se você for fã de Harry Potter. F is for Family. A história da família Murphy se passa nos anos 70, uma época que ainda era permitido dar uns petelecos nos seus filhos, fumar dentro do cinema e carregar armas num aeroporto. Fs for Family é uma série de animação com apenas seis episódios que melhoram com o tempo. O primeiro episódio é meio maromeno, aí o segundo fica melhor, e fica melhor, e assim por diante. Lembrou muito King of the Hill, animação que fez sucesso nos anos 90, mas consegue escapar disso com o passar do tempo. Eu assisti aos seis episódios numa tacada só, o que não significa que a série seja muito boa, ela é apenas assistível. MAKING A MURDERER Um documentário em dez episódios sobre um sujeito chamado Steven Avery que foi acusado injustamente por um crime e passou 18 anos na cadeia até ser libertado depois de um teste de DNA. Aí, pouco tempo depois, em liberdade, ele é acusado de outro crime e a série acompanha de perto todo esse novo julgamento por esse outro crime. É uma história tenebrosa, tensa, sofrida, que te enfia uma faca nas costas a cada meia hora. Eu assisti aos dez episódios, então eu devo ter tomado no mínimo umas vinte facadas. Tem gosto pra tudo. Dickensian Dickensian é uma minissérie da BBC One em vinte partes que apresenta um mundo com os personagens criados por Charles Dickens em uma Londres vitoriana. Mistura Grandes Esperanças, Oliver Twist, Um Conto de Duas Cidades, Loja de Antiguidades e por aí vai. Se você gosta da obra de Charlie Dickens, provavelmente você vai curtir. A produção é sensacional, a ambientação é muito foda. Mas a minissérie não me pegou não. Acho que foi esse clima de Keynesiano. Eu não caí nele. And then they were none. Em 1939, dez estranhos são reunidos em uma ilha isolada por um anfitrião misterioso. Esses dez estranhos carregam segredos com eles e eles passam a ser mortos um a um. Quem seria o assassino? Minissérie baseada em um livro de Agatha Christie, que é considerada uma das maiores escritoras de suspense e crime de todos os tempos. Bem feita, bem produzida, com uns puta atores, na falta de uma série de super-herói pra você ver que tal assistir a uma série baseada em Agatha Christie? Qual a melhor nova série que você assistiu em 2015? Deixe a sua resposta nos comentários. Os vídeos da série do mês são os que eu mais recebo elogios. É uma utilidade pública. Eu assisto a todas as novas séries que estreiam lá nas gringas, às vezes eu perco uma ou outra, acontece, mas todos os meses eu trago muitas novidades pra vocês. Eu tô é fudido pra fazer os séries do mês de janeiro, porque são 21 novas séries nesse começo de mês. 21 novas séries. Não, 21 novas séries. 21 novas séries no começo de janeiro. 21 séries pra eu ver. Pro Crass Trezano continuar batendo pau na mesa em 2016, dê like nesse vídeo, conte pros coleguinhas e assine o canal. Tchau, tchau.